E aí pessoal, Vlad na área e galera no vídeo de hoje a gente vai tentar desvendar aqui um mistério primitivo porque hoje na prática a gente vai tentar descobrir se é realmente possível fazer uma piscina utilizando um cupinzeiro é isso mesmo, hoje a gente vai tentar descobrir se é de fato possível a gente utilizar um cupinzeiro para fazer um revestimento impermeável na terra como eles fazem naqueles vídeos de construção primitiva que a gente tanto gosta aqui no Hora Secreta e para você que não está entendendo nada, para você que está chegando agora e não sabe do que a gente está falando galera eu estou me referindo a isso Ah galera, isso aí eu sei o que ele está fazendo hein cupinzeiros, quando você faz meio que uma argamassa utilizando cupinzeiro você tem um impermeabilizante cara Ah, mas aí já não sei se ele meteu migué hein talvez seja um cimentinho isso aí hein, concretinho e não cupinzeiro hein então o que acontece galera é que aparentemente se você misturar o cupinzeiro com água você forma meio que uma argamassa impermeável que permite você fazer piscinas no meio do nada, no meio da terra utilizando apenas ferramentas bem rudimentares e eu tinha prometido para a galera, tinha prometido para vocês que eu ia tentar fazer isso na prática e o dia chegou, então vamos começar e você de casa que por acaso estiver assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito aqui no canal já fica meu convite, se inscreve aí e é lógico, promessa cumprida, capricha no like lindão não é quarta-feirão, não é sabadão, mas hoje também tem construção bom, e no caso já que a gente vai fazer uma piscina o primeiro passo do vídeo de hoje vai ser abrir um buraco aqui no meu jardim então eu escolhi essa região que já está sem grama para a gente usar como campo de testes e galera, já que a gente vai testar uma técnica primitiva eu vou tentar começar a cavar o buraco utilizando só esse pedaço de pau como eles fazem naqueles vídeos, lá para ver se, pelo menos aqui no Brasil com o nosso tipo de solo, é algo relativamente prático e factível lógico que de maneira geral o que eles usam costuma ser maior que isso mas vamos lá nossa, não deu nem para bater o solo aqui é muito duro, cara olha nossa, só tirar a superfície não tem a menor condição eu ainda bati ali e tinha um pedacinho de farpa ali que machucou minha mão mas beleza já que o objetivo é cavar um buraco vamos lá nossa, tem muita raiz aqui embaixo, cara olha, olha como vai saindo aqui olha a quantidade de raiz que tem, cara quem sabe agora que eu estou remexendo o solo e ele não volta a viver olha o tamanho da raiz que está aqui embaixo, cara olha isso aqui bom, olha ali, cara difícil, por isso que eu falo o terreno que os caras usam nesse vídeo é simplesmente premiado porque não tem nada, nada, nada vou cavar mais para lá para ver se por ali não tem raiz também bom, galera e está aqui o nosso buraco eu fiz um buraco aqui de mais ou menos 1 metro de comprimento aqui e uns, sei lá, 20, 30 centímetros de profundidade dá para a gente entrar aqui tranquilo tem dois pés ali eu calço 43 e uns 30 centímetros de profundidade no formato aqui mais de uma piscina mesmo e eu não abri um buraco muito maior porque, cara, é uma técnica que eu nunca usei e está cheio de raiz aqui no jardim e eu não quero ficar estragando tudo porque senão vai ser difícil conseguir fazer nascer grama nessa região aqui de novo mas tem um buraco grande o bastante para a gente fazer uma piscina aqui e testar o conceito, né? testar e ver se funciona mesmo enfim, próximo passo agora é a gente preparar a nossa argamassa de cupinzeiro e outra coisa que eu não lembrava, galera é como a cabeça queima quando você não tem cabelo nossa senhora, que está ardendo tudo bom, então eu vou pegar ali um pedaço do cupinzeiro e vamos tentar fazer a nossa argamassa e lembrando, hein, pessoal esse cupinzeiro está aqui na minha casa e teria que ser removido de qualquer maneira, hein? ok? então vamos lá então beleza, galera eu peguei aqui uma boa quantidade do cupinzeiro tem bastante ali no chão também que eu vou pegar e agora eu vou levar lá para dentro para a gente tentar fazer a nossa argamassa bom, galera, então eu peguei uma boa quantidade aqui do cupinzeiro e o próximo passo é a gente transformar isso em pó lembrando, como eu disse esse cupinzeiro estava aqui dentro de casa colado no muro e ele teria que ser removido de qualquer maneira, hein? aliás, como depois vão remover o cupinzeiro por completo eu pensei aqui tem um experimento que vocês sempre me pediram para trazer mas que eu nunca tive coragem de fazer que é jogando alumínio derretido dentro de um formigueiro dentro de um cupinzeiro como esse cupinzeiro vai sair de qualquer maneira, galera? eu estou disposto a fazer isso desde que vocês queiram, é óbvio então deixem aí embaixo nos comentários se vocês querem ver esse experimento, ok? bom, vamos lá vamos transformar isso aqui em pó nossa, é muito resistente, cara eu estou trazendo um monte de cupim para dentro do meu jardim que beleza, já está cheio mesmo ok? vou dar mais umas pancadas aqui e depois a gente vai passar para os próximos passos e galera para mim eu já tenho meu primeiro indício do quão fake são aqueles vídeos lá porque, meu utilizando uma marreta eu demorei aqui pelo menos uma meia horinha marretando direto para conseguir deixar num estado parcialmente aqui triturado coloquei ali nessa caixa até para facilitar porque estava escapando para os lados e aqui eu consegui manter dentro do container aqui para conseguir esmagar bem mas se você me falar que aqueles caras quebram aquele cupinzeiro todo suficiente para revestir uma piscina utilizando só um pedaço de madeira irmão para você triturar a partir de certo ponto com um pedaço de madeira só se você acertar bem em cima de cada pedacinho isso aí demoraria literalmente dias e dias para fazer enfim próximo passo aqui a gente vai jogar um mato seco em cima dessa maneira e depois a gente vai acender um fogo nesse mato e aí depois assim que já tiver tudo queimadinho a gente vai acrescentar água e vai misturar bem para a gente começar a formar aqui a nossa argamassa tem que hidratar bem olha só como embaixo ali ficou bem compactado das marrestadas que eu dei e no começo nos primeiros vídeos eles nem queimavam o mato eles simplesmente misturavam assim água com um pouquinho de palha para fazer essa argamassa toda aqui ok agora que está bem hidratada eu vou pegar aqui a nossa argamassa e transferir para o lado aqui porque agora a gente vai aplicar vai revestir a parede ali do buraco beleza vamos lá e agora aqui é a hora da verdade hein uma coisa que eu percebi a cor não ficou nem um pouco acinzentada como fica no deles lá e outra coisa aqui hein a quantidade que eu fiz mal está dando para revestir esse buraquinho bom galera beleza eu consegui espalhar bem ali o nosso nossa argamassa de cupinzeiro e ao contrário do que os caras fazem no vídeo que parece que eles tipo jogam a massa e depois de alguns minutos já está tudo pronto eu vou deixar isso daqui durante 24 horas 24 horas secando e aí depois disso eu vou jogar água dentro mas antes deixa eu dar uma perspectiva para vocês está bem aliás está com uma camada mais grossa até se vocês repararem aqui tem um dedo de camada quase de cupinzeiro está bem mais espesso do que os caras fazem no vídeo e não ficou com aquela aparência cinza e eu vou falar um pouco sobre isso depois aqui mais para frente quando ele estiver já tudo seco galera se passaram aqui umas duas horinhas desde que eu coloquei desde que eu apliquei nossa argamassa de cupinzeiro e olha só como começou a mudar a cor olha só está bem mais cinza agora quando começou a secar não sei se dá para ver bem deixa eu afastar um pouquinho aqui que talvez dê para ver melhor olha só como está bem mais acinzentado enfim vamos deixar mais tempo aqui mas está com uma aparência mais próxima mais semelhante da que eles usam nos vídeos lá bom galera eu ia deixar secando até amanhã mas já me parece bem seco aqui nossa argamassa então já vamos fazer o teste porque nos vídeos eles aparentemente não esperam 24 horas para secar já parece seco vamos jogar aqui água vamos ver se vai ficar se a gente de fato consegue usar um cupinzeiro para criar uma piscina e vamos lá parece seco mesmo beleza um baldão d'água aqui vou pegar mais água uma coisa que eu já percebi é que ficou com a cor aqui de terra não ficou branquinho branquinho não outro baldão d'água e vamos deixar aí vamos ver se vai esvaziar vamos ver quanto tempo que vai demorar para esvaziar por enquanto cara olha está se mantendo viu só falta os indianinhos pulando aí para se divertir Felipinho Paulinho e toda a sua turma olha cara está se mantendo vou deixar rolando a câmera aqui vamos ver quanto tempo que vai demorar para esvaziar ou pelo menos para a gente conseguir perceber uma diferença no nível aí da água agora caiu até o nível onde está de fato impermeabilizado porque não estava até a ponta do buraco só para vocês terem uma comparaçãozinha galera aqui do lado tem esse buraquinho que eu fiz aqui que estava em volta da raiz que não está impermeabilizado olha como foi embora na hora a água vou jogar até mais ali olha aqui vamos deixar aí para a gente ter uma comparação da água impermeabilizada com o pinzeiro e da terra aqui simplesmente já foi a água da terra que já foi a do pinzeiro cara eu acho que está baixando um pouco o nível mas é difícil saber vamos deixar a câmera parada que eu estou falando muito galera se passaram 15 minutos desde que eu coloquei a água no nosso buraco baixou um pouco mais o nível mas ainda tem água aí dentro talvez com o fluxo de água constante como a gente vê nos vídeos o buraco continuaria cheio d'água bom vamos deixar mais tempo para ver baixar de verdade o nível aqui galera eu deixei aí mais 20 minutos e ainda tem bastante água dentro do nosso buraco aí na terra lógico que tinha algumas rachaduras eu não empreguei o método 100% correto mas com o fluxo de água se estivesse entrando só um pouquinho de água aí no sistema eu acho que talvez por algumas horas a gente teria uma piscina vamos deixar mais um pouquinho aí mais meia horinha só por desencargo de consciência galera deixei mais meia hora como eu disse e meu ainda tem água aqui metade quase do volume inicial ali o que me resta dizer que por incrível que pareça que até certo ponto é possível sim você usar um cupinzeiro uma argamassa com base de cupinzeiro para fazer a vedação e criar uma piscina tá bom galera o buraco que eu cavei ali não era tão grande não era tão fundo quanto o que os caras fazem nas construções primitivas mas também a forma que eu utilizei ali não foi tão vamos dizer assim bem preparada a conta deles porque de alguma forma eles conseguem deixar o cupinzeiro muito mais em pó provavelmente utilizando alguma ferramenta moderna uma britadeira alguma coisa do tipo assim e fica realmente como se fosse só uma terrinha ali e aí eles fazem a argamassa vamos dizer assim com uma granulação do cupinzeiro bem menor o que permite eles passarem e deixarem com menos rachaduras e com uma vedação ainda superior então olha para alguém que sempre aponta os seicos no vídeo eu queimei a minha língua porque meu se com o método que a gente utilizou demorou aqui sei lá quase duas horas para descer metade do nível nos vídeos que a gente acompanha nos vídeos que a gente assiste que eles ainda tem um fluxo d'água normalmente caindo junto ali enchendo ao mesmo tempo que eles vão utilizando é perfeitamente possível galera e vocês viram o terreno aqui onde eu cavei não estava nem um pouco saturado d'água na verdade estava bem seco tanto que a gente jogou um pouco de água ali embaixo e simplesmente absorveu então o que fez a vedação foi de fato a nossa argamassa preparada aqui com o cupinzeiro muito interessante e eu acho que nesse sentido confirma sim um método de construção primitivo legal né mas enfim eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e se vocês estiverem assistindo e ainda não forem inscritos aqui no Era Secreta fica mais uma vez o meu convite se inscrevam que vocês não vão se arrepender aqui tem vídeo novo todo dia e todo dia tem que trazer alguma coisa bizarra e diferente como essa enfim se inscrevam e é lógico galera se vocês querem que eu teste mais métodos desses de construção primitiva deixem o like deixem aqui embaixo nos comentários e é isso aí beleza? valeu falou e até a próxima galera tá tardão da noite aqui já tem mais de 10 horas que eu coloquei a água no buraco e ainda tem hein ainda tem da hora